Eu não tinha dinheiro e as mulheres não me queriam É isso como eu sofria, ninguém ligava pra mim Agora eu tô com grana, por favor me compreenda Tá lotado de quenga, tudo vindo atrás de mim Agora eu escolho a mulher que eu vou pegar Porque posso pagar que eu agora não sou mais duro Se eu tô falando assim, mas por favor me compreenda Se eu quiser pegar quenga, pega a fé atrás do muro